Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisa de Roça, eu sou Alex Brito e hoje eu vou ensinar a vocês como adubar o seu coqueiro veja só como está aqui, nós temos aqui alguns adubos, alguns fertilizantes e aqui também nós temos o esterco, mas antes se você gostar do vídeo não se esqueça de deixar o like e também de compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que vocês acham que vão precisar deste aprendizado nós temos hoje aqui, eu vou começar a falar do esterco esse aqui é um esterco de boi, mas você pode utilizar também o esterco de bode ou o esterco de galinha a cama de frango esse esterco de boi pessoal é muitíssimo importante para a adubação do coqueiro ou de qualquer outra cultura só para vocês terem uma ideia, esse esterco de boi ele tem 1,5% de nitrogênio 1,4% de fósforo e 1,5% de potássio então o que acontece? aqui nesse carrinho de mão nós temos 20 kg de esterco aqui tem aproximadamente 300 gramas de cada um desses macronutrientes para vocês verem a quantidade maravilhosa, além de termos aqui uma quantidade muito grande de matéria seca, matéria orgânica que vai fazer muito bem para a planta do coco nós temos aqui também o NPK 25,520 a planta ela necessita desses macronutrientes que também se encontra no esterco mas também nós temos nesse NPK e é muito importante porque o nitrogênio ele vai dar a vigorosidade para a planta ele vai fazer com que a planta fique mais forte, mais bem nutrida, mais verde nós temos também o fósforo o fósforo ele vai energizar a planta, ele vai subir a energia da planta fazendo com que a planta ela venha a produzir mais frutos ela precisa do fósforo para a produção da maior quantidade de frutos e o potássio, eu estou só fazendo aqui para vocês só apenas um resumo o potássio ele serve para o enchimento do coco fazer com que o coco fique redondo e também cresça mais e além de tudo fazer com que a água do coco ela fique bem mais doce no final então precisamos muito, o coco precisa muito do NPK e aqui nós temos uma quantidade de fósforo aqui nós temos o TopFoz o TopFoz ele é riquíssimo em fósforo ele tem aqui 19% de fósforo para poder... no NPK que nós jogamos no 25,520 já tem o fósforo mas ele tem uma quantidade pouca, apenas 5% por isso que é 25,520, 25% de nitrogênio 5% de fósforo e 20% de potássio já aqui é um formulado onde tem 3% de nitrogênio e tem 19% de fósforo e a planta necessita bastante do fósforo então minha gente, nós vamos agora aprender como adubar o seu coqueiro mas antes eu gostaria de falar para vocês que assim o que depender dos nutrientes para a planta produzir aqui já é suficiente agora claro que a planta precisa de água e também precisa do controle de pragas principalmente do ácaro no qual nós utilizamos aqui especialmente a abamectina que é uma substância que combate o ácaro mas assim vocês precisam de um profissional qualificado para poder estar observando a roça de vocês e também para poder indicar os produtos que vão ser necessários porque somente a abamectina a praga pode acostumar então precisa de outras substâncias também e também precisa de água um coco, um coqueiro desses aqui ele vai precisar de 100 a 150 litros de água por dia que é um coqueiro anão de aproximadamente 5 anos de idade ele começa a produzir com os frutos ainda rasteiros quando ele começa a produzir alguns cachos eles arrastam ali no chão pega no chão, se apoiam no chão então para você ver mas o pé de coco anão ele cresce algumas pessoas às vezes confundem acham que o coco anão ele não cresce ele pode chegar a 12 metros de altura embora o seu crescimento é um pouco mais lento do que as outras variedades do que o coqueiro híbrido e do que o coqueiro gigante pois bem pessoal, aqui eu vou falar para vocês a quantidade de cada adubo que nós temos vou falar o valor de cada um da saca e também o valor que nós temos com essa quantidade de cada um o valor do esterco e também pessoal eu vou ensinar vocês como jogar então como adubar o coco como jogar esse adubo porque não pode ser jogado também de qualquer forma o tempo porque nós vamos fazer uma adubação mas eu vou falar de quanto e quanto tempo vocês devem estar repetindo tanto o esterco quanto os fertilizantes então acompanha aqui aqui nós temos o NPK 25520 nós temos 300 gramas aqui deu aproximadamente 1 real e 21 centavos porque o 25520 está a 190 reais a saca de 50 quilos então deu aproximadamente 1 real e 20 centavos e como jogar o 25520? nós vamos nos aproximando aqui nós vemos uma bacia de aproximadamente 90 centímetros de raio menos de 1 metro de raio a planta ela tem as raízes que absorvem os nutrientes as raízes mais finas a partir dos 50 centímetros então o adubo ele deve ser jogado o mais próximo da bacia da cova possível você vai circulando então você faz aqui um círculo todo um círculo ao redor aproximadamente 50 centímetros para frente de 50 até 1 metro e você vai fazer aqui fez com os 300 gramas do 25520 aqui nós temos os 200 gramas do Top Force mas caso você não encontre o Top Force porque é um adubo mais difícil de encontrar você pode estar substituindo pelo Super Simples que é um pouco menos eficiente então por isso você pode aumentar a dose para 300 gramas ao invés dos 200 do Top Force e a forma de jogar é a mesma forma é circulando o pé de coco você pode jogar por cima do 25520 eu vou fazer aqui agora é importante você fazer em toda a circunferência da bacia claro que se você tem o pé de coco é importante ter essa bacia que é onde a água vai se acumular caso você molhe com micro as pessoas a quantidade de água que se acumula é um pouquinho menor mas é muito importante ter para a água não escorrer e ir embora levar o seu adubo levar os fertilizantes agora nós vamos jogar o esterco e no finalzinho não se esqueça eu vou falar de quanto em quanto tempo você vai precisar repetir essa adubação o esterco geralmente é bom jogar por cima do fertilizante porque aqui esse esterco ele vai proteger também esse fertilizante para que ele não evapore para que haja menos perda agora que jogou pessoal você pode vir com a enxada espalhando por cima mas eu prefiro usar os meus pés já é costume eu uso os pés porque você consegue espalhar direitinho você espalhe direitinho ao redor da cova mostre aqui vejam só aí como ficou ficou todo espalhadinho está o fertilizante por baixo o esterco por cima agora aí é só molhar jogar 100 a 150 litros de água e a sua aduação está perfeita vejam só aqui que coco de qualidade esse é um coco com aproximadamente 700 ml de água aproxime mais aqui Henrique um coco com 700 ml de água um cacho aqui com mais de 20 coco então um cacho excelente e ainda vai aumentar mais a produção com essa adubação agora vamos conversar um pouquinho sobre a necessidade da repetição da adubação pois bem pessoal como vocês vão fazer os fertilizantes no caso o NPK vocês vão estar repetindo essa mesma quantidade a cada 3 meses então a cada 3 meses vocês podem estar repetindo o 25, 5, 20 e o top fós caso não tenha o top fós vocês substituem por 300 gramas do super fosfato simples e o esterco de boi que é a matéria orgânica vocês podem estar utilizando a cada 6 meses e sempre que for adubar o esterco de boi junto com o fertilizante joga o fertilizante por baixo o esterco por cima para poder haver essa proteção então repetindo para vocês como adubar o seu coqueiro repetindo mais uma vez aqui o tempo a cada 3 meses vocês vão jogar os fertilizantes químicos e a cada 6 meses vocês vão jogar o esterco e assim eu tenho certeza que a sua planta ela vai ter muita energia ela vai ter os nutrientes necessários para uma super produção lembrando mais uma vez que é importante a água porque se faltar água não vai produzir independente dos nutrientes que você jogue e também você pode produzir uma quantidade de coco mas se você não controlar as pragas a praga vai derrubar todos os cocos principalmente o acro que ele derruba o coco e você também não terá produção então aqui esse vídeo no que depender de adubação de nutrientes você vai produzir muito agora é bom aprender um pouquinho mais sobre controle de pragas e sobre a quantidade de água eu agradeço a vocês pela companhia espero que esse vídeo tenha ajudado se gostaram se inscrevam no canal deixem um like e compartilhem os nossos vídeos fiquem com Deus e compartilhem os nossos vídeos e mandem-o está é